Fala pessoal, beleza? Eu sou o Bidu, novo apresentador aqui do canal Leilão Descomplicado e hoje eu estou aqui na Milan Leilões para mostrar para vocês um pouquinho das oportunidades que nós temos aqui o leilão tradicional de São Paulo, Leão da Ford, que vai acontecer no dia 14 do 2 e vamos conferir aí o que tem de legal aqui nesse leilão vale lembrar que o leilão da Ford é um leilão de veículos de diretoria, veículos que andavam lá na fábrica então são veículos muito, muito conservados, muito novos, eles passam bastante informação também ali se o veículo está com algum problema crônico, que é cabível de se consertar no leilão a gente tem que saber que todos os carros tem que passar por uma revisão quando tira daqui não adianta você sair do leilão achando que é concessionária, que você vai comprar o carro aqui vai sair andando, vai pegar a estrada, que não é recomendável, tá? você precisa ter essa atenção com os veículos, mesmo novos como esses aqui então vamos começar aqui mostrando para vocês um pouquinho dessa territória aqui, lote 28 essa daqui é uma territória, vamos dar uma olhadinha aqui Titânio, né? A versão mais completa da territória ela é 1.5, o motor dela 21, 22, tá? então está bem interassa essa daqui gosto bastante de território, acho bonito esse design dela aqui, né? uma cara mais invocada, né? a galera aí mais nova vai curtir bastante também o pessoal que quer procurar um conforto um carro muito, muito confortável para se andar no dia a dia aí para pegar, andar um pouco na cidade porém não muito econômico, tá? o território é bem gastona, deve fazer mais ou menos uns 4 por litro lataria dessa daqui, tá? está bem, bem conservada a gente já imaginava que seria mais ou menos isso, né? são carros aqui de diretoria, como eu falei para vocês não tem um risco, não tem um amassado, não tem um detalhe podem ver aqui também a parte traseira dela, muito bonita tem todo esse detalhe, esse charme daqui da território mostro bastante também desse friso aqui embora é algo que risca muito fácil então tem que tomar um pouco de cuidado aí cuidado onde vai lavar outro pneu aqui também, ó o mesmo modelo nós temos aqui também a parte de baixo onde tem os escapes esse daqui é legal, já vem com chave reserva as duas chaves dele estão de presença olha só que bacana vamos ver se ela vai abrir, né? eis a questão agora se tem bateria esse carro aqui mas não tem problema a gente arranca a chave aqui abre manualmente então está sem bateria não vamos conseguir ver a quilometragem no painel mas eu posso falar para vocês aqui que essa daqui tem só 20 km mil km rodado, tá? 20 mil rodado só e olha só que bacana essa daqui é a versão titânio então ela tem esses bancos mais claros eu acho realmente muito bonito lembrando que esses bancos aqui eles só vieram na versão titânio a versão dela mais baratinha vem com outros bancos, né? bancos nas cores pretas olha só que bonito esse painel botãozinho de start e stop, né? é o que se esperar de uma versão já, digamos assim, end, né? a versão mais top dela o volante aqui com os controlezinhos aqui do multimídia temos aqui também essa tela do multimídia aqui, touch screen e uma coisa que eu acho muito interessante nas territórias é isso daqui, ó olha que bacana os controladores dela lembra bastante o quê? um avião, velho olha que legal aqui também tem esse... a marcha, o câmbio, né? que remete bastante também eu acredito que a um manche olha que legal e tem aqui, né? o freio de mão dela também já é digital tem controle assistente de estacionamento e tudo mais bom, os bancos dela estão realmente intactos o carro tá cheirando a novo, gente a novo, novo, novo não tem o que falar tá bem, bem conservado, viu? passando aqui pela parte traseira também olha só os bancos não tem aqui, no caso o multimídia no banco tem algumas versões dela que tem mas é opcional você pode optar por colocar ou não o teto solar dela ele é gigantesco a gente não vai conseguir abrir ele aqui porque ela tá sem bateria mas é bem grande, olha só de fora a fora do carro a acústica desse carro aqui é maravilhosa ele tem um sistema de som aqui muito bom, tá? eu não sei se esse carro aqui o som dele é JBL ou é da Sony tá? porque tem algumas versões aí que são da JBL mas, meu não tem o que falar, velho o carro tá muito bonito olha os detalhes da porta roda tudo muito, muito, muito novo desse carro aqui e o bacana, tá? tem mais de 15 territórios esse leilão aqui da Ford então vai ter bastante opção aí pra você poder comprar lances iniciais das territórias estão em R$ 47.500 atualmente lógico vai ter muitos outros lances os carros vão tentar tendem a aumentar o preço chegar ali a 70% da tabela até mais, tá? dependendo da briga pelo carro em si tem que se consultar direitinho consultar também as taxas que você vai pagar todos os custos que existem pra que seja efetuado o arremate do veículo também contam pro valor final, tá? sei que tem gente que se surpreende às vezes compra o carro acho que pagou barato não sei o que lá mas vai ver as taxas vai ver os problemas chega no valor teto do carro ali e acaba que pagou o preço de concessionária no carro dentro do leilão óbvio carros como esse aqui estão todos muito conservados então vai valer bastante a pena mesmo que você pague um pouco caro porque a gente sabe comprar carro desse ano aqui R$ 20, R$ 21, R$ 22 está demorando muito pra você conseguir e se você encontrar o preço está lá em cima e essa daqui é a Ranger lote 9 tá? na cor azul olha só que legal roda e tudo mais é uma Ranger já um pouquinho mais entre aspas velha, né? 2019 2020 ela é a Limited com o motor dela 3.2 entregando aí tração nas quatro rodas olha só que bacana muito bonita esse daqui é um motor da Rangerzinho bom, né? parrudo aguenta levar um peso legal tem esses detalhes cromados aqui que eu acho bem estiloso essa cor azul dela também é bem legal diferente, diferente tem várias cores aqui também tem preta, branca e tudo mais vamos dar uma olhadinha aqui nos pneus, né? pneu dela tá ó, mais de meia vida tá? tá bem bem novinho até não vai precisar se preocupar com o pneu por enquanto beleza? tá nessa traseira aqui dela meu, não tem amassado tá? não tem nada nenhum detalhe aqui talvez tenha ó, tem um pequeno risquinho aqui, dá pra poder ver, né? acho que, enfim é de carga, né gente? aqui a caçamba dela tem uma escova de dente ali perdida tá com protetor de caçamba tem, obviamente alguns detalhes mostra que já foi utilizada tá? a gente só não vai conseguir entrar nela porque nós estamos sem a chave, tá? mas por curiosidade, né? o carro tá bem conservado tá bem bacana aqui na parte interna não sei se vocês conseguem ver alguma coisa aí mas aparentemente também na parte interna do carro tá bem conservado vamos dar mais uma olhadinha aqui mais uma andada ó, tem território branco aqui tem bronco preta preta não, né? marrom escuro bem bonita, né? temos aqui também outra Ranger lote de número 5 ó, outra bronco cara, tem muita bronco aqui, viu? agora olha essa Edge aqui que curioso olha só ela é uma lote 15, tá? do leilão ela tem aqui deixa eu ver é uma Edge ST GTDI 2.7 2018 2019 também não tá tão 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 novinha assim mas ela tem aqui uma curiosidade que aparentemente tá pegou fogo aqui do lado dela tá algum outro veículo alguma coisa pegou fogo aqui que olha só como ficou detalhe aqui na borracha dela aqui, né? olha só o retrovisor também deu uma boa detonada vai ter que trocar os vidros aqui dela também estão com esses detalhes ela é blindada? aparentemente não, né? deixa eu ver aqui nas especificações pelas informações pelo menos não mostra que ela é blindada, tá? tem aqui ó detalhe essa parte aqui é um BO, hein? porque tem um sensor aqui atrás, né? com os botões e tal pra senha da porta que queimou também enfim é um carro que nossa essa parte de trás dela aqui olha só que curioso, velho derreteu tudo tudo mostra tudo do carro o farol também derreteu porém o outro lado dela tá inteiro não tem nenhum detalhe aqui desse outro lado tá? olha só tá bem novinho aqui se não fosse aquele aquele queimado ali olha o pneu dela também tá? pra lá de meia vida bem novinho também vamos entrar nela eu tô com a chave dessa daqui também que eu achei curioso, né? será que dentro dela também tá queimado assim? esse aqui é o tipo de veículo que você tem que pensar muito bem antes de comprar, né? mas é veículo que às vezes vale bastante a pena porque sai bastante abaixo do valor de mercado nem muita gente se interessa por isso daqui nem muita gente vai dar lance vai querer arrumar porque ainda mais uma ED aqui é caro e muitas pessoas acham que porque a Ford Cell do Brasil tá lá em cima os preços das peças então deixa de lado veículos como esse daqui eu já vi que não é a primeira vez que ela participou do leilão então talvez seja uma boa oportunidade pra você comprar se você tiver interesse em arrumar esses detalhes bom, então aqui na parte interna dela o vidro dá pra poder ver daqui de dentro atrapalha bastante a visão do motorista mas sendo sincero pra vocês aparentemente aqui dentro dela não aconteceu nada, tá? só foi a parte externa mesmo que afetou esse veículo aqui ele encontra assim em funcionamento no site da Milã tem vídeo lá disponível pra vocês darem uma olhadinha, tá? então tá funcionando, hein? então dependendo vale a pena olha só bem conservado o painelzão dela acho muito bonita ela, tá? tem um cheirinho aqui específico de couro não é cheiro de novo mas cheiro de couro também tem aqui a manoplinha de pra troca de marcha já é o dial, né? não é mais aquela o câmbio em pé tem gente que gosta que a gente prefere o câmbio em pé eu acho isso aqui bem mais legal, tá? bem mais atrativo sendo bem sincero também aqui o freio de mão dela é digital tem mais um monte de assistente tudo mais é um belo de um carro detalhe aqui pra esse teto solar maravilhoso de fora a fora como que eu faço pra poder comprar no leilão da Milã galera, é muito simples o link tá aqui na descrição pra vocês também vai estar aparecendo aqui na tela pra comprar dá pra você fazer tanto a compra pelo online quanto a compra também pelo presencial tá? você vai entrar no site vai se cadastrar lembrando que tem que ter um prazo aí que pelo menos 24 horas antes do leilão acontecer então cadastre-se agora não perde muito tempo pra poder participar do leilão, né? então bem fácil de participar do leilão não tem muita firula atente-se sempre ali ao botãozinho vermelho de despesas pra poder ver o que realmente o carro tem de custo se tá valendo a pena você continuar dando lance ou não e também faça os cálculos, né? saiba até que ponto vale a pena você dar lance não vá se arrepender do que fez, viu? bom, vamos dar mais uma olhadinha aqui agora nessa Bronco aqui carrão, hein rapaziada? olha isso daqui que lindo que espetáculo essa daqui é uma Bronco vamos ver aqui lote 13 é uma Bronco Sport Root Track 2.0 AWD ano 2021 quantos KMs ela tem rodado produção 21 mil KMs rodados tá bem novinha tá? também pra idade do carro não tem como falar que podia ter mais, né? olha só esses LEDs na parte frontal dela que coisa mais incrível essa cor também show de bola, viu? se dispensa comentários bom, o carro não tem nenhum detalhe na lataria vai se esperar veículos de frota veículos de diretoria da Ford sempre são muito bem cuidados, tá? a gente viu aqui que nos últimos leilões que a Milan fez da Ford tiveram bastante dessas Broncos aqui aparecendo, viu? então várias oportunidades aí pra compra são carros aí que vão sair na casa ali dos 180 mil quem sa? qui sa até mais, né? dependendo da tecnologia que o carro tem aqui e também da briga pela cor, né? os pneus dela estão praticamente novos, velho vou falar pra vocês faltou só ter os cabelinhos no pneu tá bem, bem novinho aqui, ó parte lateral dela também legal vamos entrar? vamos ver como que ela é por dentro? nossa senhora que show de bola meu Deus do céu carro muito bonito, tá? é, cheirando a novo detalhe beleza tem esses bancos aqui nessa cor de café eu achei bem legal tem aqui o LED pra dar uma ajuda pra gente tem aqui um detalhezinho em tecido tem aqui o a logo bronco, né? um cavalinho meio louco tem aqui também o detalhe da logo no volante, tá? o volante também tem aqui o controle multimídia temos aqui alguns outros detalhes alguns padzinhos aqui vamos entrar aqui no carro agora nossa senhora o painelzão lindo, viu? campo de visão legal botãozinho start-stop bacana tem um monte de porta-treco esse carro aqui tem um monte de features, viu? ó, também aqui o câmbio dele é em dial temos aqui entrada USB tipo A e tipo C então dá pra você carregar o celular dessas duas formas tá achando ruim? tá com o celular aqui, ó ele carrega por indução também cara, muito legal ali, ó detalhezinho da porta também tá bem novo olha só aqui em cima temos os controladores também do teto solar tem aqui já um porta-óculos e bem grande por sinal, olha e temos um teto solar aqui em cima tá nada muito grande esse teto solar aqui é bem pequenininho o que a gente tá acostumado de ver ali, né? na ED, na Território do teto solar lá até o fundo esse daqui não é bem conservador a parte de trás aqui também é bem legal olha só temos os detalhes aqui com bastante lugar pra guardar coisa tem um porta-notebook sei lá que diabo que dá pra guardar aqui tem ar-condicionado rapaziada olha isso aqui, velho pra você ligar um notebook aqui tranquilo ó você guarda o notebook aqui tirou, sacou botou na tomada tem uma tomada do carro tá? tomada de 400 watts de alimentação aí então a gente sabe que dá pra colocar algumas coisas 110, tá? a energia dela que passa tem um negocinho aqui também legal que é esse porta-copos carro cheio de features cheio de detalhes cheio de coisa vamos ver o porta-mala ali agora já que a gente tá aqui mexendo nesse carro todo até caiu aqui o negócio vai confirmar porta-mala aqui bem espaçoso porém com essa essa baia aqui que mais tá parecendo uma estante não ficou tão assim espaçoso mas dá pra você colocar coisas aqui em cima cara, esse carro aqui é um car office tá ligado? porque meu dá pra você colocar aqui o notebook aqui ficar trabalhando em pé cansou vai sentar ali bota na tomada tem tomada aqui também olha só tomada 110 também aqui 400 watts tem aqui uma 12 watts pra carregar o celular cara, tem muita coisa tem luz que não tá acendendo aparentemente mas tem luz também em algum lugar por aqui desse carro tem essa parte de baixo aqui também dá pra você rebater isso daqui se você quiser ele rebate acho que duas vezes é uma mesinha tem prezinho também não sei se eu vou conseguir sacar o pé deu pra sacar sem quebrar beleza vira mesinha meu doideira esse carro aqui tá muito louco mas o preço dele também é muito louco né preparo o bolso que é salgadinho tem bronco aqui também tem uma territória aqui atrás de mim tem uma outra irmãzinha daquela bronca uma irmãzinha da territória aqui tem uma territória de freta ali cara, tem muita coisa aqui nesse leilão dá uma olhadinha aqui pessoal esse daqui é um Fiesta Titânio esse daqui ele é 1.6 1415 o ano dele tá um carro um pouquinho mais digamos assim convencional né mais popularzinho porém também bem legal é um carro que já tem uma certa idade dá pra poder ver algumas algum desgaste de pintura nele também mas nada de se impressionar talvez uma polida já resolva 100% do problema tô sem a chave dele aqui não vai dar pra gente entrar mas bem bacana tem aqui detalhezinho das setas aqui nos retrovisores tal obviamente pneu dele já tá muito gasto já tem que trocar comprou tem que trocar não adianta mas um carrão aí pra vocês também aí que procuram um um pouquinho mais popular né um carro pra trabalho não pra poder ficar viajando e tal então é isso aí pessoal leilão de oportunidade aí pra vocês que vai acontecer na Milano dia 14 do 2 vários veículos seminovos veículos aí também pro dia a dia então se você quiser ficar por dentro de todas as informações sobre os leilões que acontecem no Brasil acompanha o nosso blog e também o nosso grupo no WhatsApp não mais é isso curtir o vídeo não esquece deixa aquele gostei se inscreve no canal e é nóis valeu não esquece A CIDADE NO BRASIL